Quando se fala em rota, você imagina logo um farm semanal, um farm diário, algo que você vai estar fazendo com uma certa frequência. Entretanto, farmar por farmar é meio que perca de tempo. Portanto, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha opinião em relação às rotas, o que eu acho mais viável você fazer. Então a primeira parte desse vídeo vai ser se vale a pena ou não fazer rotas, e a segunda parte vai ser minhas recomendações, beleza? E falando de rota, vamos começar pela rota de baú. Vale a pena fazer rota de baú? E a resposta é não. Você pode fazer ela pelo menos uma vez, só pra ter certeza que você pegou todos aqueles baús daquela rota. Entretanto, nos fóruns cineses e etc mais, os jogadores chegaram à conclusão que só tem 1.500 baús dentro do jogo, ninguém pegou mais de 1.600. Então, no final das contas, todo mundo acreditava que os baús respawnavam, mas aparenta não respawnar. O que acontece é que existem certos baús que só vão aparecer quando você atingir certos níveis de rank do aventureiro, né? Então, conforme esses baús novos vão aparecendo, dá a impressão de que baús antigos respawnaram, mas na verdade não, é porque você subiu de rank, e aí certos baús que estavam bloqueados antes começaram a ser desbloqueados e apareciam no mapa do jogo. Então, embora a gente ainda não tenha nada extremamente oficial, assim, falando não, baú não respawna, o que a comunidade, principalmente os chineses, acabaram chegando em consenso é que baú não respawna. E dos meus testes, né, eu fiz algumas rotas há um mês atrás, quando o jogo lançou, e até hoje não respawnou os baús dessas rotas, então eu tô começando aí a concordar com eles, com esse ponto de vista, que baú realmente não respawna, uma vez que você pegou, você não vai pegar mais. Então, rotas de baús não são boas por causa disso, porque não vai ter como você farmar baú dessa forma. Você vai pegar o baú apenas uma vez, e depois disso não vai ter como continuar reformando. Então, se você quiser fazer uma rota de baú, seria interessante você fazer apenas uma vez. Agora, saindo dos baús, vamos entrar para os outros materiais que a gente pode farmar aí no mundo do jogo. E desses materiais, eu dividi em duas categorias pra ficar uma coisa mais fácil de compreender. A primeira categoria é itens limitados e itens ilimitados. Essas são as duas categorias. E por que eu dividi dessa forma? Significa que você vai usar esses itens uma certa quantidade de vezes? É mais ou menos isso. Porque vamos olhar como exemplo. Existem alguns itens que você pega pra poder fazer ascensão no teu personagem. E eu vou mostrar aqui algum exemplo. Se você for vir no seu personagem principal pra você ascender ele, você vai precisar dessa plantinha aqui no caso da Mona. Cada personagem vai precisar de um item diferente aqui em relação a esses itens de ascensão que você pega no mapa. Mas sempre o terceiro item é um item que você vai pegar no mapa. Esses itens aqui eu considero itens de uso limitado. Por quê? Você pode ver que pra liberar a Mona pra Opa por rank 90, eu vou precisar de 60 desse item. E uma vez que eu fizer isso, eu não vou mais precisar desse item. Eu vou poder simplesmente parar de farmar esse item. Então eu vou usar ele uma certa quantidade de vezes. Então se a gente olhar aqui a minha Xing Ling, eu vou precisar de 20 desse item pra upar ela pro rank 50. Entretanto eu tenho 214 itens desse. E aqui entra um pouco de desperdício. Eu não precisaria ter essa quantidade toda. Porque se nós olharmos no site, aqui na wiki do jogo, um site feito por fãs, você pode ver que a gente vai precisar dessa pimenta. Eu acho que é uma pimenta isso. Vamos precisar de 3, de 10, de 20, de 30, 45 e depois 60. Concluindo aí, 168 pimentas. Então se você tiver 168 pimentas, você consegue upar a Xing Ling até o rank 90. Depois disso você não vai precisar mais dessa pimenta. Então por isso que eu chamo esse item de um item limitado, esses itens de ascensões. Porque uma vez que você tem a quantidade que você precisa, você não precisa mais farmar ele. E por mais que os itens mudem de um personagem para o outro. Como por exemplo aqui está no rank da Klee, na tabela da Klee. Ela usa o mesmo item que a Mona. Mas por mais que os itens mudem, a quantidade não muda. Então você vai precisar de 168 desse cogumelo pra upar a Klee. Então a ideia é você ver aqui quais itens você precisa. E quais itens, qual personagem compartilha ele. Então no caso, vamos supor que você está upando uma Mona e uma Klee. Você vai precisar de 168 desse cogumelo pra cada uma das duas. Então você pega a quantidade desse cogumelo, multiplica por 2. 168 multiplicado por 2. E você vai ter o resultado de quantos você precisa. Esses itens de ascensão, eles resetam a cada 2 dias. A cada 48 horas. Então pegou agora, daqui a 48 horas eles vão aparecer de novo. Então você poderia pegar e ficar fazendo farm desses itens a cada 48 horas? Poderia. Entretanto, se você já tem a quantidade que você precisa. Que é os 168. Não tem por que continuar farmando. Ah, mas no futuro eu quero upar uma Klee. Então eu vou deixar aqui já guardado. Ah, você pode fazer isso. Mas no dia que você tiver a Klee. Que você tirar ela do banner. Ou que você tiver um personagem que você precisa. Você também pode ir lá e farmar com umas dicas que eu vou dar mais pra frente. Enfim. É mais vantajoso você farmar eles quando você precisa deles. Do que farmar eles com antecedência. Porque dessa forma você meio que está desperdiçando um pouco do seu tempo. Já que pode acontecer que nem aconteceu comigo. Só jogando o jogo eu juntei mais de 200 pimentinhas. E eu nem upo a Xing Ling direito, né? Então, é. Eu posso dizer que foi desperdício de tempo meu ter farmado esses itens extras. Agora a única utilidade que eles possuem é a culinária. Mas vamos ser sinceros. Quem é que faz culinária no jogo? Todo mundo tem uma bárbara justamente pra não ter que fazer culinária no jogo. E quais seriam os itens ilimitados? Esses itens ilimitados seriam os itens que você vai precisar pro resto da sua vida dentro do jogo. E são dois itens que você vai precisar pro resto da sua vida dentro do jogo. Artefatos e cristais. O minério de cristal. E por que que eu tô falando dele? Se você vier até o ferreiro, você tem a opção de transformar 4 cristais em um ore desse daqui de upar a sua arma. E você pode fazer isso aqui 30 vezes por dia. Então seria interessante você ter 120 cristais pra você usar aqui por dia. Pra eu conseguir fazer 30 desse ore aqui por dia. Porque você vai precisar de mais isso daqui. Só pra mostrar um exemplo. Essa minha espada aqui, se eu quiser upar ela do 70 para o 80. Cadê aquela qualidade de vida agora pra segurar aí tudo de uma vez? Se segurar aqui não vai tudo de uma vez. Pra você ver, pra conseguir jogar essa espada do level 70 para o 80, eu precisei gastar aí 117 desses cristais. Então se você quiser fazer 30 por dia, precisaria aí de 3 dias pra poder jogar essa arma do 70 para o 80. Então imagina a quantidade que você vai precisar pra jogar do 80 para o 90. Fora os outros níveis, né? Botar até o 70. Esse arco, por exemplo, pra botar ele do 40 para o 50. Eu precisaria de 42. Então você vai precisar mais ou menos do que? Uns 300, 400, 500 desse negócio. Pra poder upar uma arma do 0 até o 90. E você só pode fazer 30 por dia. Então levaria o que? No mínimo uns 10 dias pra você conseguir farmar o suficiente pra upar uma arma do 0 até o 90. E armas são uma coisa que constantemente vai entrar entrando armas novas dentro do jogo, né? Então além de já ter bastante arma dentro do jogo, o que é interessante é você ter várias armas diferentes pra poder fazer combinações diferentes. Como você pode ver, eu sou um colecionador de livros aqui, pelo visto. Então eu posso variar aqui as minhas builds usando armas diferentes. Então é interessante você upar todas as suas armas, todas as que você possui, pra poder testar várias builds diferentes, fazer várias builds diferentes pra vários personagens diferentes. Mas no futuro também vai entrar armas novas dentro do jogo. É uma coisa que vai estar entrando constantemente armas e personagens. Então você vai ter recurso que você realmente vai usar quando pegar essas armas novas. Então você vai precisar de cristal pra transformar em pedra de experiência. Ah, mas eu ganho pedra de experiência fazendo passe. Eu ganho pedra de experiência upando o personagem. Beleza. Mas quando você ganhar no rank 30, 35, 40, você vai ver como é que isso vai fazer falta pra você. Tem muita gente que se engana com a quantidade de recursos que você ganha no início do jogo, porque o jogo te bombardeia de recursos no início do jogo. Mas quando tu pega o rank 40, meu irmão, loga no jogo e você faz o que seus recursos permitem fazer dentro do jogo. Porque a partir daí, fica escasso a situação. E o outro farm ilimitado vai ser os artefatos, porque você vai estar sempre tentando ir atrás de um artefato com um atributo perfeito pro seu personagem. E às vezes você vai ter que upar vários artefatos, porque às vezes vai vir com a sub cagada e você vai tentar upar um artefato novo pra vir com uma sub melhor. E o artefato também entra na mesma categoria das armas, porque a cada atualização que tiver no jogo vai ter artefatos novos dentro do jogo, pelo menos assim eu espero. Pelo menos assim, quando saem regiões novas, certamente vão ter dungeons novas. Um exemplo disso é que já tem um artefato de cryo aí que foi confirmado que vai entrar dentro do jogo. Então, você vai querer ter bastante material pra oupar seus artefatos também, Zack, isso aqui é o que traz o maior benefício pro teu personagem. Então esses são os dois farms ilimitados. São os farms de artefato e de armas. O up de artefato e os up de armas. O resto, tudo possui um final. Então, esses farms ilimitados seriam o que eu recomendaria você fazer. Ah, fica matando o boss todo dia. Não, não faça isso. Você só vai se cansar e você possui um limite de quantas vezes você vai usar aqueles itens de boss antes de colocar no máximo. O que eu recomendaria você fazer é farmar cristais e farmar artefato. Mas eu falei que esse vídeo seria dividido em duas partes, não é mesmo? Então, hoje eu vou mostrar pra você a rota de farmar cristal e também vou mostrar pra você a rota de farmar artefato, a rota global que vai pegar uma quantidade absurda. E você pode refazer essa rota no mundo dos seus amigos. Então, assim, vai pegar mais ou menos uns 90 cristais nessa rota. Então, no caso do farm do cristal, seria interessante você fazer com amigos. Três ou quatro amigos, sei lá. Quer dizer, quatro amigos não dá, né? Tem que ser três amigos, porque contando com você fecha quatro, fecha uma PT e pá. Aí 90 cristais no mundo de cada um deles, mais os 20 que você ganha mandando os personagens de expedição, você consegue aí chegar perto dos 120 que você precisa por dia. Então, sei lá, fazendo isso uma ou duas vezes por semana, no mundo de vários amigos, seria a forma mais recomendada de se fazer. Já aqui os cristais levam três dias pra poder respawnar. Outra coisa que você pode fazer é pegar aquela esconta lá velha que você ficou dando re-roll igual um retardado 20 vezes pra poder tirar o de look. Então, pega essas contas, upa elas até o nível 16, se você tiver o celular e o computador pra poder jogar. Loga no celular nessas contas, no rank 16, e aí você consegue farmar cristal também nessas contas. Eu super recomendo que você tenha várias contas no jogo até, porque em vez de ficar fazendo rota diariamente, se você fizer rota a cada três dias, e nos outros dois dias você ficar upando uma conta secundária, o que vai acontecer é que o dia que você precisar de um recurso, aqueles recursos que eu falei, tipo cogumelo, você pode entrar no mundo de todas as suas contas de pegar em um dia os 168 recursos daquele que você precisa, né? Então ter várias contas seria interessante por causa disso, porque no futuro, quanto mais tempo você jogar o jogo, mais fácil fica pra você conseguir todos os materiais que você precisa em apenas um dia, caso você precise, em vez de ficar farmando sem ter a certeza se vai usar aquele negócio ou não no futuro. Entende? Enfim, é só uma forma de você usar melhor o seu tempo, eu acho que é melhor você ter várias contas no 16, e usar elas como planeta de farm, pra sua conta principal, do que ficar farmando diariamente, o que é uma coisa extremamente chata de se fazer. Enfim, uma conta no 16, uma vez que você colocou, tá lá, vai ficar o resto da sua vida. Enfim, então essas são as três formas que você pode farmar, você pode farmar sozinho no teu planeta, você pode farmar no planeta dos teus amigos, e você pode farmar em contas secundárias, em planetas de contas secundárias, que são as contas que você upou. Vamos pra rota agora, porque, sei lá, eu não quero que esse vídeo fique com mais de 40 minutos. Enfim, lembrando que cristal você pega a cada 3 dias, e os artefatos você pega a cada 24 horas. Então, o único farm que eu recomendo você fazer diariamente, é o dos artefatos. Então, bora lá. Começando pelos cristais, o primeiro spot é aqui em cima, tá vendo? Lá no topo do coisa, você clica aqui no teleporte. Deixa eu mudar meu jogo pra português, que aí fica mais fácil de vocês verem os nomes, eu acho, porque já que a maioria deve jogar em português. Então, você pega o teleporte aqui, pra estrela cadente, mondestard, vale, daí, sei lá, foda-se. Antes de a gente continuar na rota, vamos ver quantos de cristais que eu tenho. Eu tenho 6 cristais, apenas, e vamos dar uma upada aqui nos artefatos, que eu já tenho. Eu vou usar todos os materiais de até 3 estrelas, só tinha 1, 1 estrela. Então, é isso. Beleza, então eu tô praticamente zerado, a única coisa que eu tenho é 6 cristais. Quando você pegar esse teleporte que eu indiquei, aqui pra cima, não brinca que o jogo vai crashar. Esse jogo, cara, tem umas otimizações bem zoadas, tem dia que ele larga, tem dia que ele não larga, enfim, subindo aqui pra cima, bem aqui, você vai ver que tem cristais, e também tem alguns outros minérios, que você pode pegar. Caso você esteja com falta de cristal, você pode usar esses minérios, pra fazer pedras também, vai dar menos XP, mas, não deixa de ser XP, não é mesmo? Pegamos o daqui, a gente vem aqui pra esquerda, pro teleporte da esquerda, vai dando pausa no vídeo, pra poder acompanhar. E aqui eu vou evitar de dar corte, mas vou dar algumas aceleradas no vídeo, pra poder ficar um pouco mais dinâmico, o vídeo não ficar muito longo, e não ficar com muito silêncio. Enfim, é só vir aqui na direita, onde está marcada ali no meu minimapa, e você vai ver aqui mais um node de cristais e minérios. Vamos quebrar tudo isso. Opa, não sobe aí, filha, pega aqui o cristal que você deixou pra trás. Beleza, pegamos os minérios daqui, opa, tem mais um aqui, escondido. Aperta M, vamos descer para aqui, perto da, logo no iniciozinho ali. Aqui não é um spot de cristal, então você pode ignorar se você quiser, mas dá bastante minério branco, e o minério branco você usa pra fazer esse prototype também, então nasceu aqui no teleporte, é só subir. É interessante você ter bastante desse minério branco. Pior que eu acho que nem é o branco, é o de ferro mesmo. Fui ludibriado, iludibriei todos vocês, mas enfim. Aqui tem bastante veias de minério, igual o Sama lá no World of Warcraft, então, por que não, né? Vamos quebrar essas bostas aqui. Tá, feito esse daqui, vamos abrir. Eu não sigo uma rota certinha, então, enfim. Eu só marquei o ponto e vou indo nos pontos. Agora vamos pegar aqui no reino dos lobos, tá vendo? Teleporte. Aqui tem dois spots interessantes, primeiro, aqui na direita do minimapa, né? Quando eu falar direita, eu tô me referindo ao minimapa, você pode até pegar esses negócios aqui, que é no caminho, porque você usa isso daqui pra fazer ascensão, essa lâmpada da grama. Eu acho que é do vent até. E aqui nós temos bastante minérios, bastante cristais, também não. Acho que só um de cristal. Mas é mais um farmzinho que dá pra fazer aqui. Olha quanta pedra branca, velho. Tendo pego os cristais daqui da direita, eu vou teleportar de volta pra lá, porque poupa um pouquinho de tempo e fica mais fácil pra você também ver. Então aqui, na hora que você aparecer um teleporte de novo, vira aqui um pouquinho na esquerda. Ó, viramos pra esquerda, vamos subir aqui nessa árvore atrás, essa pedra atrás dessa árvore. E ali, ó, você já consegue ver que tem dois cristais, tá vendo? Oh, quase que eu mergulhei ali sem querer. Então aqui, pega mais dois cristais, ou pode vir quatro, né? Veio só dois, pena. A gente aperta M, e agora aqui em cima, ó, tá vendo? Bem em cima de onde a gente estava antes. Vamos teleportar. Aí a gente nasce bem aqui. Aqui na direita, já tem um minério ali embaixo, tá vendo? Um cristalzinho ali também, junto com o de pedra. Veio dois cristais nesse. A gente pega aqui a pedra. E agora a gente vai voltar e vamos subir. Vamos com a Mona, porque a Mona é um pouquinho mais rápida. A gente sobe aqui a ladeirinha, de boa, na lagoa. Vai ter esses inimigos aqui. E tem mais um cristal. Caraca, eu odeio o hitbox desse jogo. Pegamos o cristal que tem aqui, vamos teleportar aqui pra cima, tá vendo? Então a gente começou aqui no reino dos lobos, teleportamos pro outro daqui de cima, e agora mais um aqui pra cima. A gente tela lá. E quando a gente nascer, a gente nasce ali, olhando pro lago, a gente vai olhar pra trás, e vamos subir aqui no minimapa. Porque vai ter mais alguns minérios bem aqui, ó. Aqui sim é o dos brancos que eu tinha falado, que eu tinha confundido na outra hora ali. Então aqui é onde tem bastante minério branco. Você vai precisar ir pra fazer esse prototype. Ou pra transformar em experiência também, você que sabe. Você pode ignorar esses spots aqui também, se você tiver com pouco tempo, já que é só minério branco, né? GG. Eu acho que não tem mais nada aqui. Depois de pegar esses minérios brancos, nós vamos aqui pra esquerda. Ó, aqui tem muito porco. Se você quiser pegar carne de porco, você pode farmar aqui. Mas, enfim, a gente vem aqui pra esquerda, tem esse teleporte bem aqui. Na esquerda, nós vamos pegar esse teleporte. Quando nascer, é só você ir em frente. Eu ia falar pra trás, mas não é pra trás, é em frente. Aqui nessa descidinha aqui, vai ter um cristal bem aqui escondido, viu? E eu errei ele ainda. A gente pega... Tem umas cenouras aqui também. Mas depois de pegar aquele cristal que tava ali escondido, tem um dentro da caverna ali. Tem outro ali em cima também. Mas vamos pegar esse da caverna. Pegando um pedaço de ferro aqui, porque... Porque não, né? Já que eu já tô aqui mesmo minerando tudo, então... Eu virei na direita, saindo da caverna, pra pegar o cristal que tem ali em cima. Que eu não marquei no minimapa, mas você pode marcar aí no seu. Depois, quando você se acostumar com as rotas, você pode desmarcar do minimapa, pra poder começar a marcar rotas mais importantes, né? Aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo, que eu tô mandando aí a minha voz. Mas... Daí a gente foi pra direita quando saímos da caverna, agora a gente vai pra cima, pro norte do mapa. Ó, tem um cristal bem ali, tá vendo? Então a gente pega esse cristal. Eu também não tinha marcado ali no minimapa. Pegamos esse cristal. A gente continua reto. Sempre mantém um olho em volta, pra ver se tu não acha um extra perto da rota. Mas foram cinco cristais no total que a gente achou aqui. Cinco nodes de cristal, né? No caso. E aqui nessa região, tem muito mais cristal. Entretanto, começa a ficar um muito longe do outro. Então eu não gosto mais de continuar farmando, mas se você quiser, você pode dar uma rodada e marcar os que você encontrar. Agora a gente vai descer. Vamos começar a entrar na área de Liyue, né? Essa área aqui dos Orientes Médios. Espero que você tenha visto onde foi que eu teleportei, porque cliquei um pouco rápido, mas enfim. A gente vai desanar isso aqui tomando uma porrada de um porco, mas enfim. Aqui a gente vem. Olha o minimapa ali. O que a gente vai fazer? A gente vai subir essas montanhas. E aqui é um spot muito bom também. Ai, caralho. Não fica sem estâmina não, filha. Por favor. Logo aqui, de cara, tem dois nodes. Só veio um cristal nesse node. Só veio mais um cristal nesse node. Vou dar uma ult aqui para eles não virem em mim e ser o saco ali depois. Mas ali você já consegue ver vários outros nodes de cristal. Então vamos lá pegar eles também. Então aí tá. Pegamos os cristais que importavam aqui. Agora, aqui tem uma caverna com o White Shard. Nós vamos dar um pulo lá rapidão, mas você pode ignorar ela se você quiser. Eu deixo ela na rotação porque ela é perto de onde vai pegar artefato depois. Só que eu vou manter separado a rota do artefato e dos minérios. Mas já daria para pegar os artefatos e os minérios ao mesmo tempo. Mas enfim, vou dar um pulo lá só para você ver como é que é lá. Então, aqui é a caverna que eu falei. Essa é a entrada da caverna. Só para dar uma mostrada. Chegar aqui tem mais White Shard que dá para você pegar. Deixa eu colocar meu totem e meu curvo aqui para poder matar esses caras. Enquanto isso, eu vou pegar o White Shard aqui. Ainda tem um âmbar ali também, se você estiver precisando. Ou é... lápis alguma coisa, não sei. A cor lápis. Você pode usar aí para upar... Quem é o personagem que é King que usa isso? Acho que é. Agora a gente vai vir aqui para a direita, tá vendo? Vamos dar um teleporte aqui. Aqui tem três cavernas. Esse aqui na verdade não é uma caverna, mas vamos lá. Eu farmo cristal, mas eu também farmo zade e farmo lápis ao mesmo tempo. Lápis? Olha não, é lápis. Qual é o nome? Lápis Core? Você até esqueci qual é o nome dessa bosta? Mas eu costumo farmar os três ao mesmo tempo. Então vamos começar na caverna aqui de baixo. Tem um boss aqui na entrada que você pode matar ele para poder pegar material que você usa para fazer ascensão de personagem. Eu vou matar ele rapidão. Normalmente eu sempre mato ele. Dessa forma, por mais que não vale a pena fazer rota desses bosses todo dia, né? Não custa nada matar ele quando você estiver fazendo a rota dos minérios. Então aqui, mais um lápis. Minérios. Mais minérios. E aqui atrás tem um âmbar. Eu acho que é âmbar. Que usa para upar... É jade. Eu estou confundindo os nomes tudo. Ah, gente, eu não... Eu não fico preocupado em decorar nome de joguinho não, velho. Na moral mesmo. Enfim. Vamos dar um teleporte de volta para cá. E vamos para a segunda caverna que tem ali. Daqui é só vir para essa parte. Cuidado com as borboletinhas ali. Daqui você já cai na porta de uma caverna, como você pode ver. Vou botar um totem aqui para poder tirar esses bichos de cima de mim. Mas aqui tem vários pedaços de ferro. Ah, como eu dei esses bichos me tautando, velho. Tem outro pedaço de ferro aqui. E aqui embaixo tem mais jades junto com um iron ore aqui, um ore branco. Então, se você só está interessado no cristal, você pode ignorar também essa rota aqui da jade. Ignorar tudo isso daqui você pode ignorar se você não estiver interessado nesses materiais. Só em cristal. Mas eu pego porque já que eu estou no meu espírito de caçador de pedra, eu vou lá e pego também. E eu quero mostrar caso vocês estejam precisando, né? E por fim, o último é aqui embaixo. Tem mais algumas jades ali que você pode usar para upar a Beidou, como eu já falei. Enfim. Show! Então, se você não está interessado em cristal, ignora essa parte daqui e ignora esse daqui também. O próximo é aqui nessa caverna que é outra caverna para pegar materiais da Beidou e Lapisori que é da Keqing. Ensinar isso aqui no portal da missão da dungeon. Olha aí, eu indo para a caverna errada. É a caverna aqui atrás dessa árvore. Aqui tem um âmbar logo aqui de cara e vamos dar uma acelerada no vídeo porque, né? Mas aqui é bem rico, tem bastante coisa aqui, olha só. Mais uma área que você pode ignorar se você não estiver upando a Beidou e a Keqing. Agora vamos para essa caverna, caverna não, né? Essa rota aqui embaixo que vai dar bastante cristal. Vamos começar vindo para esse teleporte daqui. Quando a gente nascer nesse teleporte, logo de cara aqui vai ter essa pedra aqui. E é aqui que você vai pegar alguns cristais também. Pegou os cristais dessa pedra, dá uma olhada em volta para ver se não está perdendo nada. Vamos teleportar aqui na dungeon, aqui embaixo, perto da onde ele já está, nessa mesma arquipélago, né? Mesma ilha. Vamos sair aqui pela esquerda do mapa. E ali onde tem aquele barco já vai ter também mais um cristal. e aqui tem outro cristal atrás da pedra. Feito isso, a gente vai continuar em frente. Eu vou pegar uma mona para cortar um caminho aqui por cima da água, mas aqui tem mais alguns cristais, como você pode ver. Tem mais um ali escondido. Dando uma olhada, sempre é bom dar uma olhada, tem um lápis aqui. Você vai querer fazer o mais rápido possível, mas se você for rápido demais, você pode acabar descendo algum para trás, o que vai diminuir um pouco a sua eficiência. Vamos pegar essas conchas aqui também, porque a gente vai usar isso aqui para upar o Sild. Sild? 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 Sei lá como é o nome daquele cara. Aquele cara aí que está passando na tela. Vamos atravessar aqui a água e aqui tem bastante também. E tem um mini boss aqui também, que é o Sonic de pedra, também me lembro. Tem um âmbar aqui também. Olha lá, o Sonic lá. A gente vai matar ele porque ele dá minério, ele dá um material para a gente que é bom e porque eu consigo matar ele de forma bem fácil. Por que não? Aí, morreu já. Se você quiser ver o vídeo da minha build da Mona, está aí no card. É só clicar depois. Tem um minério ali em cima e tem mais ali embaixo. Então vamos terminar de pegar esses minérios. E quando você está farmando minérios, você já consegue pegar alguns itens de bosta sem se preocupar muito. Mas aí ele já vai meio que adiantando se você precisar disso um dia, você já tem uma quantidade guardada. Beleza, terminamos por aqui. Próximo ponto que nós iremos é aqui perto da cidade, do porto. Está vendo aqui em cima? A gente clica aqui e vamos para lá. Quando a gente nascer aqui, a cidade, a gente vai virar para as costas, a parte superior, meio para a esquerda do minimapa. E logo aqui na descida já vai ter alguns cristais também. São dois, três na verdade, tem um outro ali atrás. e ali tem um boss que eu acho que é aquele do escudo que você pode matar se você quiser o chifre dele. E aqui tem mais três cristais que você pode pegar. Ali em cima também tem alguns arqueiros que você pode matar se você estiver precisando de flecha. Ali, naquela, ali, tem vários arqueirinhos ali e também tem alguns maguinhos ali que é bom você matar porque flecha e scroll é um pouquinho mais chato. Agora vamos aqui na esquerda, nesse teleporte é só pular pro lado de cá. Já dá pra ver os cristais ali. Na verdade são três, não é um só não. É um bom spot aquele ali. Então a gente vem até aqui. Meu dano de queda não vai dar muito dano porque né ai cara para de tautar minha bicha porra pegamos agora a gente vai dar um teleporte aqui na estátua beleza então a estela aqui na estátua não sei se você acompanhou mas eu só vim aqui meio que para o norte para a esquerda e vai ter uma caverninha bem aqui que também tem vários arqueirinhos que é interessante você matar se você tiver precisando de flecha eu uso muita flecha porque até livro nesse jogo você usa flecha para upar o livro mago nesse jogo dá tiro de flecha mágica tá ligado então eu sempre mato esse desgraçado aqui para poder pegar as flechas deles vou matar costilo vou matar na ult eu estou com pouca paciência para vocês hoje então a gente desce aqui embaixo vai ter alguns slimes também faleceu os slimes tem um load ali tem dois aqui tem um ali em cima e tem mais outros dois aqui então aqui tem bastante cristal não vai querer deixar de pegar nessa caverna só vai ter ali só vai ter alguns bichinhos para você ter o saco mas é um preço que vale a pena você pagar né gastar um pouco de tempo matando eles querendo ou não é recurso para você e mais cristal também né agora a gente sai por essa parte esquerda aqui dessa caverna porque tem mais alguns cristais ali embaixo já dá até para ver aqui na tela junto com lápis ainda tem uma planta aqui que eu vou pegar porque eu uso para upar kiki então né sempre bom pegar é um farming indireto isso daí né você tá pegando porque tá no teu caminho então você acaba não perdendo tempo quando você precisar desses materiais de verdade né farmar com antecedência que eu acho que é meio errado mas farmar indiretamente vai pegando pelo caminho não tem problema para não se perder beleza mas vamos teleportar para essa estátua aqui que tá aparecendo na tela tá quando nascer na estátua aqui na direita tem um minério logo ali em cima então a gente desce aqui nessa puta pedra sobe para poder pegar um pouco ali de se você tiver o ventre você pode usar o ventre para poder jogar um pouquinho mais pro alto eu acho que desce bem ali tem outro cristal ali pegamos o cristal daqui a gente sobe e tem outro cristal aqui depois de pegar esse daqui a gente desce por aqui manter um olho aqui aberto para ver se não tem outro cristal por aqui pelo caminho que eu não tenha marcado acho que não mas ali está o cristal que nós estamos procurando dá para não cair lá embaixo agora a gente volta aqui pela parte norte do mini mapa aqui atrás dessas pedras tem outro cristal agora a gente sobe aqui pela direita e aqui no cantinho tem mais um cristal agora a gente vem aqui para trás tem uns cristais ali também eu acho que tem mais ali embaixo não tem não não sei tem um boss aqui desgraçado mas a gente vai ignorar ele e vamos subir a pedra que está aqui atrás de nós já tem um cristal aqui vamos continuar subindo as pedras e vai ter outro cristal aqui vamos subir até o topo eu dei um mini corte rapidão porque eu acabei me perdendo ali por um instante mas uma vez que você sobe aqui só de sacanagem nessa pedra ali onde estava aquele boy a gente subiu aqui nós vamos mirar para meio que o norte aqui e vamos dar um slide aí você pode ver que apareceu ali agora um negócio de minério no meu mini mapa não nem ia deixar você reparar mas enfim a gente vem tem um cristal bem aqui em cima dessas pedrinhas tem ali um bichinho de gelo se você tiver precisando de minério dele material dele você pode ir lá e matar ele enquanto isso agora a gente vai pra lá esse minério não é lá em cima você pode vir pelo canto aqui que você vai pegar ele é logo ali na frente e aí a gente já consegue ver ele ali ó tá vendo daqui a gente desce direção ao sul do mapa sobe aqui já tá brilhando ali já o minério pronto mais um minério e aqui a gente vai dar um rasante até essa parte aqui beleza então é só vir descendo reto do ponto direito ao esquerdo do mapa olha ali o mini mapa que você vai ter uma noção melhor tem ali uma cachoeira um laguinho pai tem um cristal bem ali ó vamos ali pegar aquele cristal porque daqui a gente vai entrar numa rota com vários outros cristais também que é bem interessante dois cristalzinhos pra conta e aqui tem um cristal bem aqui e tem outro bem aqui embaixo pegou esse daqui nós vamos para esse outro eita porra cai na água daí só subir aqui e pegar o daqui também uma visão melhor a gente subiu por aquela parte ali por trás dos sapos e descemos por ali e forma até ali em cima beleza por fim vamos dar um teleporte aqui pra cima montanha ao zang imagina que todo mundo já conhece esse mapa esse lugar que é um dos melhores spots pra farmar cristal ah acabei de lembrar um spot que eu tava esquecendo também vamos lá depois quando a gente pegar esse teleporte a gente vai vir logo aqui pra cima tem dois minérios aqui de branco vale a pena pegar não cai lá embaixo por favor e aqui tem a as pimentinhas que eu tenho mais de 200 então é por isso que eu tenho mais de 200 porque aqui ó toda vez que vem fazer minério pego elas aqui na hora de fazer artefato também pego elas e aqui é onde mais tem cristal essa caverna imagino que você já conheça ela mas se você não conhecia ainda prazer caverna apareceu um sonic que é mais um mais ossos presente né mais material então nós matamos ele nós matamos então nós matasteis matamos a gente pega os ossinhos dele pá beleza quebra aqui o lápis que que se um dia eu tiver ela eu já vou ter material suficiente pra upar ela só nessa brincadeira já tem material pra beidu também provavelmente mas é isso vamos pegar ali um cristal ele também aqui tem muito cristal vou dar uma acelerada aí no vídeo pra poder não ficar muito enrolante aqui enrolante hoje meu português tá que tá né velho meu Deus do céu também 50 minutos agravando minha cabeça já não tá mais funcionando eu preciso de café velho eu preciso de café tem um cristal aqui atrás vamos dar uma olhada pra ver se não esquecemos nada acho que não não tem nada brilhando e por fim um que eu tava esquecendo mas é aqui ó de volta na no mapa de cima né o monte de alguma coisa aqui no vale das lembranças você dá um teleporte pra lá quando você aparecer aqui de frente pro portão você vem aqui pra sua esquerda no local onde reza a lenda que existem alguns cristais só subir aqui as pedrinhas pá beleza você pode ir por cima também e cair num buraco que tem no teto mas eu acho que é mais rápido vir aqui pela frente mesmo embora a gente vai agrar ali alguns bichos mas tem aqui alguns cristais olé de brado de brado então pronto com isso a gente termina a rota de cristal e nós estávamos com 6 cristais e agora nós estamos com 105 então a gente pegou 99 cristais nessa rota com mais 20 lá da expedição que manda lá os personagens pra fazer a expedição daria 125 ou 119 né seria a conta mais correta o que é o suficiente pra um dia de cristal e aqui você vai querer fazer pelo menos mais duas vezes na conta de amigos ou na conta secundária que aí você tem o suficiente pra 3 dias já que isso aqui reseta a cada 3 dias se você fizer 3 vezes a cada 3 dias você consegue ter a quantidade de cristal necessária diariamente para fazer os seus itens quando eu falei de expedição que você ganha mais 20 fazendo a expedição se você não sabe do que eu estou falando é você falar com essa boneca aqui e colocar aqui enviar alguém para a expedição e aí você pode ver que dá pra a cada 15 horas que está faltando são 20 horas no caso e aí ele vai pegar 7 ou 8 ela também vai pegar 7 ou 8 e aqui em Liyue tem mais uma que vai pegar 7 ou 8 ou seja é 21 a 24 que você consegue pegar mais ou menos por dia mandando ela em expedição então a gente pega 21 mais 99 que a gente pegou ali 120 perfeito a conta redonda pro dia e aí você vai vir aqui vai colocar vai colocar pra fazer 5 vai colocar pra fazer 5 vai colocar pra fazer 5 e vai colocar pra fazer 5 aí vai encher aqui a fila você vai ter que esperar 15 minutos mais ou menos pra poder terminar isso tudo aqui aí você vem e coloca pra fazer mais 2 mais 2 de 5 e aí termina os 30 que você pode fazer por dia então você vai colocar 4 vai esperar 15 minutos e vai colocar mais 2 pra fazer os 30 dessas 30 pedras por dia que você pode fazer beleza? se você tiver 3 contas secundárias você já consegue fazer normalmente os 3 dias mas se você tiver mais do que isso e um dia você faz pra semana inteira não é mesmo? agora vamos para a segunda rota esse vídeo tá ficando muito grande mas foda-se eu sei que vocês gostam de vídeo grande e a segunda rota é a rota de artefato que eu gosto de fazer também e a rota de artefato vamos começar aqui pela cidade de King's King's foda-se dá um teleporte aqui pra esse teleporte que tá marcado aqui quando você der um teleporte aqui que você vai nascer com essa linda vista aqui na sua frente você vai olhar para trás e vai ter uns baúzinhos ali que vai ter artefato você pega esses artefatos daqui depois disso você volta aqui a gente pode jogar com a Mona não vai precisar quebrar porcaria nenhuma você pode ficar atento que tem várias coisas aqui que são exclusivas de Liu e que você pode pegar pelo caminho mas eu vou ignorar mas aí você dá uma olhada e você pega o segundo artefato tá nesse carrinho aqui a gente fala aqui com o carrinho e pega o artefato e aqui tem um terceiro artefato que tá aqui dentro dessa casa a gente desce aqui beleza pegou esses 3 artefatos são 3 spots que tem aqui a gente aperta M de novo e aqui ó nesse teleporte aqui da esquerda a gente dá um teleporte pra lá aqui no teleporte da esquerda é só você virar para trás meio que para a esquerda inferior do minimapa você vai ver que tem uma casa ali a gente vai até aquela casa e nesse baú aqui e aqui atrás da casa também vai ter um baú tá? se você nunca tiver pego esse baú agora nós vamos vir aqui para a direita tá vendo aqui? o ponto de teleporte a gente clica nesse ponto de teleporte daqui é só pular você pode dar uma olhada em volta de vez em quando tem uns baús aqui quer dizer de vez em quando não né? vai ter uma penca de baú aqui a primeira vez que você vier mas enfim espero que você não tenha se perdido mas aqui nesse moço aqui que vende chá aqui nesse cantinho aqui você pode investigar eu gosto de vir bem para o cantinho porque senão eu vou acabar falando com ele por acidente mas aí a boneca está subindo mas aí a gente pega aqui a bandana e outra coisa que a gente vai fazer é vir nessas caixas aqui também porque que tem minério né? então é sempre interessante né? por que não? vamos descer e teleportar para a cidade beleza? vamos para a cidade quando você nascer aqui vira para cima vamos pular entre essa essa árvore e essa casa e agora a gente vai pular lá embaixo nessa direção aqui e aqui vai ter mais um artefato também ou dois né? tem chance de vir dois também pegamos mais um artefato daí é interessante você abrir todas as caixas mas como esse vídeo já está bem longo eu não vou abrir todas as caixas eu vou simplesmente vir para essa direção olha a Mona nadando na água quem diria porra não fica presa na escada não minha querida a gente sobe por essa escada e vamos até aquela casa ali ó que tem mais artefato ali também o primeiro artefato está nessa jarra aqui se eu bem me lembro é? é isso mesmo e o outro artefato está aqui a gente pega esses dois artefatos aqui seria o momento onde você subiria e pegaria os minérios que estão ali e pelo caminho vai ter um um Sonic que você pode matar também aí tu já mata o Sonic e pega os minérios mas como nós já fizemos esse minério vamos dar um teleporte para a estátua aqui de cima e aqui tem uma casa que aqui na casa você pode pegar tudo que está aqui mas o interessante é um desses dois aqui ó é esse daqui que dá uma arma e esse dá o que? porra nenhuma mas a gente pegou uma arma aqui uma ou duas estrelas que já vai servir para ocupar a nossa arma também agora a gente vem aqui na direita está vendo? e tem um outro artefato ali também pontos de artefato então vamos dar um teleporte ali na encenda aqui é só virar para cima como eu estou de mono eu vou cortar caminho por cima da água mas aí você teria que fazer aquela voltona ali e aqui é só pegar os artefatos que estão aqui beleza pegamos todos os artefatos daqui o próximo ponto é essa estátua aqui na vila Ming Wing sei lá vem aqui para a estátua telou na estátua vamos para a esquerda do mapa olha o lag de novo olha o lag de novo eu acho que é o HD eu vou instalar o jogo no SSD para ver se corrija esse problema mas enfim na esquerda da estátua você desce está vendo ali que tem um acampamento logo ali em frente então a gente vai planando até aquele acampamento para poder pegar alguns artefatos ali também olha que interessante agora o que nós vamos fazer vamos vir aqui para a esquerda vamos fazer essa parte aqui do litoral então vamos pegar esse teleporte daqui do Liu e Ming Lin vamos teleportar lá está chovendo aqui e aqui a gente vai para o norte do mapa do mini mapa abre isso minha filha porra dificuldade para abrir o negócio e aqui você vai ver que tem um acampamento de bandido nós vamos roubar esses bandidos então a gente pega aqui pega aqui também e lá do outro lado a gente pega aqui tendo pego aqui o que a gente vai fazer? a gente vai na direção direita do mini mapa e vamos até uma carroça ali que tem mais ali na carroça também aí são dois spots aqui na carroça então a gente pega aqui nesse daqui e a gente pega aqui nesse daqui também agora a gente vem aqui para a direita está vendo aqui que tem três então nós vamos pegar esses três na verdade tem mais de três ali mas eu só botei três marcas primeiro é logo aqui de cara está vendo ali que tem uma barraca uma carroça então a gente vai nessa carroça e vai ter um Sonic aqui também então cuidado com o Sonic dá para matar o Sonic ali se você quiser e tem um bicho de gelo aqui de fogo que é só você interagir aqui com a planta que ele vai aparecer mas vamos ignorar eles por enquanto tem um de gelo ali também na frente você pode matar para pegar recurso então você meio que acaba farmando boss de tabela se você quiser mas em vez disso nós vamos descer pelo litoral aqui tem um outro boyzinho ali que dropa insígnia e aqui tem um é aqui que dropa o artefato não aqui é só mora pelo visto então o artefato é nesse outro baú daqui ó a gente vem nesse baú e pega mais um artefato depois disso a gente vem aqui para baixo e aqui nesse barco vai ter outro artefato que a gente pega aqui também e depois de pegar no barco a gente vai ali naqueles baús ali ó vamos aqui por cima mesmo porque eu acho que ela vai ficar agarrada ali embaixo então e aqui mais dois artefatos pegou os artefatos daqui eu não tenho certeza se aqui na esquerda também tem eu vou ver só por curiosidade eu não me lembro agora não é pedra mas aí tá você pode pegar pedra e esse baú aqui é o que? tomate, cenoura e etc show agora que a gente pegou aqui vamos subir essa pedra essa colina e vai ter um bunker ali um bagulho antibomba um armazém eu não sei bem o que é isso mas esse negócio aqui de pedra na verdade tem uma entrada escondida que não é tão bem escondida assim e aqui é o melhor lugar pra se pegar pelo menos aqui você deve pegar a cada 24 horas porque olha a quantidade de artefato que aqui dá e aqui vai ter um baú também é a primeira vez que você vier beleza então a gente pegou todos os artefatos daqui vamos abrir o mapa e agora o próximo ponto que nós vamos é esse daqui ó tá ficando um pouco bagunçado eu sei mas beleza a gente teleportou aqui na última vez agora a gente veio pegando os minérios até aqui os artefatos vamos ter lá pra cá show show pelo espero que esteja fácil de acompanhar eu tô tentando fazer de uma forma que seja rápida ao mesmo tempo que seja explicativa o primeiro ponto aqui é o norte quando a gente sai no teleporte mata esses bichos aqui porque você vai ganhar um baú se você não tiver matado eles antes então a primeira vez que você ser matado você vai ganhar um baú essa tabela aqui vão pegar mais pimenta eu já tenho mais do que o necessário mas por que não pegar mais já que tá pelo caminho não é mesmo e aqui vai ter alguns bandidos a gente pode investigar aqui roubar os artefatos deles ZZ agora que a gente roubou os bandidos vamos teleportar de volta da onde a gente estava voltando aqui pra onde a gente teleportou a gente vai descer e aqui vai ter uma casa e aqui vai ter mais alguns artefatos também junto com um cristal olha aqui ó olha aqui ó ó ó ó ó então agora são 121 122 cristais pegamos 122 cristais hoje já pegamos aqui um artefato também um não dois aqui é artefato também é mais dois artefatos e aqui também tem artefato outro bom spot eu acho que é um artefato atrás da caixa não era mora depois de pegar esses três spots tem um um bichinho da planta aqui que você pode matar se você quiser você fala aqui que ele aparece mas enfim agora ele vai ficar me seguindo até o confim do inferno você pode pegar essas lápis aqui pelo caminho mas eu vou evitar ali é mora que você pode pegar ali também mas eu vou evitar e a gente sobe onde tá esses dois Willy e Waiter caraca sei lá que bicho é esse e a gente pega aqui mais um cristal mais uma coisa também beleza pegamos aqui em cima pegamos na casa pegamos aqui a gente teleporta pra esse portal aqui da frente show show portal não né teleporte esse vídeo vai ficar muito longo pra eu editar velho espero que vocês assistam até o final e deixem um like também não sei enfim nós temos aqui no teleporte a gente vai pra direita do mapa vamos subir por aqui o interessante é que é um vídeo compacto pelo menos tá tudo em um só então se vocês precisarem refazer essa rota esquecer o caminho vocês podem reassistir esse vídeo olha que interessante me deem mais visualizações multiplique as visualizações do canal whatever quando chegar aqui é nessa carroça que tem se eu bem me lembro é na carroça aqui nesse baú aqui também tem e depois é num outro baú que tem ali embaixo mas vamos pegar aqui pelo caminho só pra ter certeza ó é trigo mora e é nesse baúzinho aqui que vai ter um terceiro artefato então são nossa veio dois pra falar a verdade e se você quiser você pode matar aquele boss ali pra poder pegar o chifre dele beleza show eu não fiz isso daqui né é eu não fiz isso daqui então vamos pra cá ó tá vendo aqui em cima perto da montanha ao zang então vamos para esse spot aqui logo que de cara tem mais pimentinha então vamos chegar às 300 pimentas por que não a gente pega aqui também um relógio e aqui atrás da casa também tem uma cesta com mais coisa feito isso a gente volta por onde a gente veio tá vendo ali o portal vamos atravessar o lago e vamos subir aqui as pimentinhas respawnam a cada dois dias e os artefatos a cada 24 horas então você pega uma vez a pimentinha e outra vez não pega a pimentinha eu tô vindo aqui por cima porque tem mais pimentinha aqui na frente tá vendo por que que eu tô pegando essas bostas que eu só nem preciso mas enfim aqui onde tá esses bandidos tem mais um artefato ali GG fica atento no minimapa pra poder se localizar melhor então já pegamos esses dois daqui também agora a gente vai fazer o que a gente vai teleportar pra essa montanha onde a gente teleportou da outra vez pra pegar o cristal daqui em vez da gente pular pra direita onde a gente vai pegar o cristal a gente vai pular pra frente e vamos descer reto por aqui se o vento não ficar jogando a gente lá pra cima né velho quando você descer aqui vai ter aqui nessa zarra veio um só dessa vez não veio dois e aqui nessa caixa também vai ter veio dois daqui também depois disso o que que você faz você vem por aqui ó e pula e vamos até aquele outro spot ali que tá aparecendo no minimapa e vai ser logo aqui depois das pedras eu acho que tá na jarra ou tá aqui vamos ver não aqui é repolho trigo e repolho então tá aqui na jarra dois artefatos a mais GG opa eu vi uma pimenta ali hein a gente pega mais aqui pimentinha de novo olha aí ó quem tiver o pão do Xiangling aí ó ó Xingling né depois disso o próximo ponto que nós iremos é esse daqui então vamos teleportar aqui embaixo tá cheio de marcação de boss aqui né que é onde eu faço boss normalmente mas eu não vou mostrar a rota de boss que eu faço não vou só mostrar o do artefato então tela aqui embaixo perto do vale Xiangling Nung sei lá tela aqui tem gente que fica incomodada porque eu não falo o nome dos bagulhos direito mas velho eu estudo tanta coisa que eu tô cagando em relação a aprender nomes fictícios de um joguinho embora eu jogue essa porcaria todo santo dia são nomes fictícios que não me interessa em memorizar pra ser sincero então foda-se se eu tô falando o nome errado se eu tô falando o nome certo eu sinceramente não me importo a gente vai subir até aqui em cima e tá vendo onde tá esse bicho aqui tem vários pontos brilhando então esse um pontinho brilhando aqui é um artefato um não né veio dois depois que pegar esse artefato daqui a gente vai para essa árvore e vai ter mais alguns destroços aqui atrás da árvore onde vai ter mais artefatos mais dois e aqui pra cima pro norte tem mais destroços onde vai ter mais um artefato então a gente pegou um aqui pegamos um aqui mais ou menos onde tá meu meu mouse agora e o outro ali onde tá meu boneco certo vamos dar mais um teleporte que eu acho que agora é o último artefato que nós temos pra pegar vamos teleportar aqui em cima depois que a gente nasce nesse teleporte aqui a gente vai pro sul o sul do minimapa ali e ali tem uma cabana é nessa cabana que nós giramos putz girando me matei velho sem problema não vou aproveitar essa oportunidade pra mostrar o quão roubado tá minha Bárbara eu tô pensando em fazer um vídeo da Bárbara olha isso 50 de 14 vai Bárbara puta mostra o que que você foi feita 14 de 14 olha só velho a bicha deu overreel ali agora tô pensando em fazer um vídeo sobre ela e pronto aqui tem muito repolho e etc a mais mas um desses daqui era artefato que foi o primeiro eu acho esse daqui que a gente abriu ou daqui da esquerda e com isso a gente termina a nossa rota de artefato também então a gente consegue ver aqui a quantidade de artefato que nós pegamos e isso aqui vai ser suficiente pra upar o quê então aqui tá no artefato com 0 um lendário 5 estrelas de defesa, ataque, ataque, vida e recarga de energia que eu tô usando na Noelle vamos ver o quanto a gente consegue upar desse desse artefato aqui lembrando que é um 5 estrelas então ele usa 3.000 de experiência deixa eu ver se um 4 estrelas usaria menos 2.400 né então 5 estrelas gasta mais experiência do que um 4 estrelas então o que a gente vai upar aqui a gente vai acabar upando o quê? uns 20% a mais se fosse um 4 estrelas então leve isso em consideração vamos auto adicionar aqui opa veio 10% de ataque que delícia nem tava me importando muito e é isso eu não tenho mais itens consumíveis para usar então em um farm diário eu consegui pegar um artefato 5 estrelas e colocar no mais 6 então provavelmente colocaria no mais 8 ou no mais 9 se fosse 4 estrelas mais 7 mais 8 ou mais 9 por aí então esse é um farm que você pode fazer diário de artefato super recomendo você fazer pra guardar material pra upar os artefatos futuros que vai entrar no jogo e pra usar upar os artefatos que você possui no momento dentro do jogo já que é uma parada que você faz isso ocupa seu tempo não ocupa recurso do jogo pra fazer então é isso essas são as duas rotas que eu faço a rota de artefato eu tento fazer todo dia pra poder upar meus artefatos e a rota de minério eu faço a cada 3 dias eu tô upando algumas contas secundárias pra poder fazer nessas contas secundárias também dessa forma a gente consegue fazer um estoque aí de pedras pra upar as armas do personagem e também os artefatos do personagem enfim é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aquele seu like como sempre vejo você na próxima valeu falou e fui é esse vídeo ficou longo pra caceta velho